Chegamos em Amparo galera, chegamos em Amparo Amparo, Estado de São Paulo Ruim a caixa de fósforo, buraco também tem bastante Queima a cara de vergonha o prefeito de Amparo Tô vendo esse pedacinho aqui, tá bravo Agora vou abrir a rua que eu vou quebrar direito ali galera É sempre uma caixinha de surpresa Agora vou quebrar na avenida né Aqui é o hospital galera, lado direito aqui Lado direito não, esquerdo né Tá sendo português? E aí galera, tá quase 3 km pra chegar no cliente A rampadinha é meia brava também A rua é uma caixa de fósforo, o cidadão ele vai botar um outro caminhão grande Esse é mais comprido que aquele ainda Bem na curva galera É o desespero Pra nada, pra nada né Amparo, cidade bonita viu galera Aqui eu já fiz um rolê de carro Aqui eu conheço bem Conheço bem, conheço Passei muito por aqui também com caminhão A cidade Bem bonita, cidade gostosa Pra se morar também Amparo, cidade bonita, cidade bonita E aí Tchau, tchau.